O meu sonho quanto artista é fazer com que eu rompa essas barreiras. Seja ela racial, seja ela de classe. Porque o meu processo criativo é a urgência. O que precisa ser falado, o que precisa ser encenado, o que precisa vir à tona. Porque aquilo é urgente. O meu momento de falar é o agora, né? E eu preciso responder ao agora. Eu sou a ancestral do amanhã que plantou o impossível ontem. A gente não faz nada só. É sempre puxando a outra, né? E caminhando junto. Então, quando eu fui convidada a participar e o mote da campanha era sonho, não tem como isso não ter mexido profundamente em mim. Porque durante muito tempo, eu achei que eu não pudesse sonhar. Então, eu desejo muito que a minha arte seja essa fenda entre o que já aconteceu e o que ainda vai vir. Música